O deputado Luiz Carneiro é pré-candidato a prefeito em João Pessoa, até por uma questão de legislação eleitoral, não existe a figura ainda do candidato. Nós estamos debatendo o que deve ser feito em João Pessoa, de que maneira a gente deve fazer esse processo de construção em termos de gestão pública, que é o que interessa as pessoas. Então, é preciso entender e imaginar um cidadão que acompanha um debate sobre sucessão de uma cidade e fica só escutando a questão partidária, se fulano vai apoiar a Ciclano, se está no PV ou PSDB ou PMDB e o dia a dia da pessoa, a rua que não está calçada, a má prestação de serviço, isso fica ontem nessa história. Então, na verdade, o que interessa é essa observação do que deve ser feito na cidade, o debate democrático deve ir por aí. Existe a pré-candidatura do deputado Luiz Carneiro. Pela maneira como o processo está sendo conduzido, a gente percebe que existe um distanciamento que tem aumentado e aí você vê as últimas declarações também do prefeito Luciano, que já vem insistindo, não voltou atrás com a história do que o candidato tem que ser do PV, antes mesmo de apresentar o nome. Então, é como se você tivesse que abraçar um partido político que não é o seu, sem nem saber quem vai encabeçar. Então, pelo que a gente tem acompanhado, existe uma grande possibilidade dessa pré-candidatura lá na frente virar uma candidatura. A gente está no momento de buscar apoio político, então dialogando com outros partidos. Também, claro que quando você se abre ao diálogo, é preciso deixar sempre essa possibilidade de composição natural na política, você não falar, ó, só tem de bom eu. Então, ou você vota comigo, ou então não tem como a gente estar junto de outra maneira. Isso é muito ruim, mas é uma pré-candidatura que tende lá na frente a virar, sim, uma candidatura.